Uma Conquista Gelada Aí vem o Alien Raivoso. O que será que ele quer desta vez? Era o que eu temia. Ele quer conquistar o mundo do Pocoyo. Outra vez? Ele chegou bem no primeiro dia do inverno. Nós aqui adoramos a neve. Ah, olha só que divertido. Uma guerra de bola de neve. Ah! 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 Olha só! O Yanko veio aqui para te conhecer! Ah, mas que falta de sorte! Não é que debaixo desse gelo tinha um lago? Ah! Alien? Ah! Ah! Claro, você vai adorar fazer patinação no gelo. Mas que maravilha, você parece um profissional da patinação. Alien raivoso aguenta firme, sua ajuda já está a caminho. Ah, não! Bonecos de neve? Que ótima ideia! E a Ellie vai fazer um enorme! Ai... 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 Nina, acho que o alien raivoso precisa da sua ajuda Essa não O que? Ah, você quer a sua mãe? Coitadinho do alien raivoso, era pra ser um dia de diversão Mas vejam só como ele se deu mal Nada que um chocolate quente não resolva Um viva para a neve E um viva pela conquista de novas amizades Tchau, tchau Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Um convidado especial Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, entendi. Vocês estão esperando o Pocoyo. Onde será que ele está? Olá, Pocoyo. Oi. Mas não corra tanto. Olha o que... Ah, Pocoyo, cuidado. Vai, 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 vai. Ah, minha nossa. Viva! Enfeites. Aqui não. Bom, tem sim. Mas você precisa olhar. Atrás de você. Eu acho que vamos ter que dizer para Ellie que não tem enfeites para a árvore. E... Pocoyo, pê. Foi o que eu pensei. Buraco? Isso não é um buraco. É uma pegada. E é gigante. Olha! Sim, muitas delas. E nada de enfeites. Alguém com pés grandes deve ter pego. Temos que recuperá-los. Ótima ideia, Pocoyo. Faça mais cócegas. Ah, sim. É um yete. Um yete amigo. Lola, não. Yete amigo. Ah, sim. É um yete. Um yete amigo. Ah, acho que ele ficou muito empolgado por ser seu amigo, Pocoyo. Está vendo? Ele disse que o nome dele é Yanko. Ah, que nome original para um yete. Pocoyo? Lola. Vem, amigo. Ele, Pato, não tenha medo. É só o Pocoyo e o... É sério. O Pocoyo está inteirinho. Não falta nada. O Yanko não é um monstro. Não, amigo. Não, amigo. O Yanko não é um monstro. O Yanko não é um monstro. O Yanko não é um monstro. Receio que o Pato e a Ellie achem que você tem dentes muito grandes para ser amigo deles. Amigo! 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 Viram só? O Yanko tem dentes enormes, mas também tem um coração ainda maior. Amigo! Amigo! Um viva aos amigos. E um viva por comemorarem todos juntos. Feliz Natal e até breve! Amigo! Amigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, está agradável aí fora? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau É, com certeza eles já estão esperando por você. Rapazes, vocês já sabem do que o Yanko está sentindo falta de verdade? Dos seus pais? Claro, dos seus pais. Eu resolvo. Boa noite, senhores e Etty. Olha, o Yanko já está a caminho. É que... Olá! Que lindo ver essa família finalmente reunida. Agora sim, estamos todos juntos. Um viva ao Natal em família. E especialmente com nossos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Um conto de Natal alienígena. Há muito, muito tempo. Em uma galáxia muito, muito distante. Já era a hora da manhã de Natal do pequeno alien raivoso. Feliz Natal, bebê alien. E como em todas as manhãs de Natal, o papai e o bebê alien abriram seus presentes juntos. Mas logo em seguida, o papai alien desapareceu. Porque precisou sair em uma missão secreta. E aí E aí E aí E aí Ano após ano, o pequeno alien raivoso brincou com seus presentes sozinho. Até que, numa certa noite de Natal, enquanto observavam outro planeta através de seu telescópio, ele viu uma árvore de Natal cheia de presentes. Espere um pouco, alien raivoso, você não vai fazer nada de errado, não é? Não no Natal. Tchau! 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 Ah não, você não pretende explodir todos os presentes, não é mesmo? Seu presente, Pato! Ah, querida! Dona, pra você! Ah, o Pato está dizendo que esta é a gravata que ele queria ganhar no Natal. Talvez os nomes escritos nos presentes estavam trocados. Ah, o Pato está dizendo que ele queria ganhar no Natal. Ficou feliz pela primeira vez durante o Natal. Afinal, a melhor parte não são os presentes, mas sim ter alguém com quem compartilhá-los. Feliz Natal, pessoal! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?